Fala aí galera, beleza? Hoje com mais um vídeo aqui na Opus TV, só que a gente vai fazer uma brincadeira diferente que a gente na verdade ainda não tem o nome pra essa brincadeira, mas ela vai funcionar da seguinte forma a gente escolheu aqui algumas músicas do Vintage Culture e vamos ter aqui 4 participantes um desses participantes vai estar aqui na frente cantando uma música com um som bem alto e com os olhos vendados só que essa música pra pessoa cantar vai ter que ser da seguinte forma, não pode falar nenhuma parte da letra da música tem que ser tudo cantarolando, com nananá, enfim, vai da criatividade do cantor e além dessa pessoa que vai estar cantando, vamos ter 3 pessoas participando que vão ficar ali na plateia e a missão dessas pessoas é descobrir que música que essa pessoa está cantando em 30 segundos quem errar e não conseguir acertar a música que a pessoa estava cantando vai ter que pagar uma penalidade essa penalidade vai ser colocar uma camisa da Opus quem tiver com mais camisas no final da brincadeira vai perder o desafio e os nossos 4 convidados para essa brincadeira hoje são eles João Correia, o nosso cara das dicas Davi, o cara que legalizou a Opus, nosso querido contador Orégano, o cara que legalizou... enfim, Orégano, nosso amigo e por último, o Renan, que veio junto com o Davi aí, enfim, amigo nosso também então galera, vamos começar aí, o primeiro participante que vai começar cantando hoje vai ser nosso queridíssimo Orégano o que? 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 eu sei eu sei deu certo? não agora, já foi? não, então vai ser essa já foi, já foi Quem acertou, quem acertou? Parece que eu ouvi hoje de tarde, cara. Não, só no final. O João acertou. Aê! Pô, então eu mandei pra caralho. 1,0 pro papo. Bota a camisa, mano. Pô, essa foi a única... Alguma das três que eu ouvi de barro, cara. Não posso, hein? Essa já era. Nananana... 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 Caraca! Caraca, eu vou acertar. Vai, já foi. Vou acertar. Calma, 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 calma. Já sei, como é. Pô, quando tava chegando a hora do... Quasei saber. Cara, se eu acertar eu vou ficar muito feliz. Pô, sei cantar essa, mas eu não vou. Pô, o João ficou olhando. Vai. Não, não, calma, calma. Vai, 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 irmão. É aqui, ó. Vai, vai, um, dois, três e... Não, não, vai, vai. Porra, eu chutei aqui pra cacete, cara. Já era, cara. Eu fico remixando aí nessa porra, é parecido. Nananana... Porra, zero, meio. Mas acho que todo mundo errou. É, qual que era a música, né? Why don't you... 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 Eu não sabia o nome, cara. Eu sabia o que é. Então, vai, pô. Camisa do Pistejo. Cara, eu sabia também, cara. Eu sabia também, cara. Caramba, cara. Eu não sei se ele é muito ruim, Gui. Eu tô assistindo pra primeira vez. Eu tô assistindo pra primeira vez. Eu tô assistindo. É, desculpa, pois, agora. Pô. 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 Pode tirar a boca. Ah, cara. Eu vou mandar essa aqui mesmo, mano. Tu não sabe não? Pô. Quase que eu olhei. Tu não sabe de nome, cara? Tu tá na dúvida? Ih, ó. Pô. Eu vou mandar essa aqui e vou acertar vocês não. Eu também vou acertar. Vai lá. Aí. Acertei. Acertei. Vai, mostra aí. Se o João acertou? Vai lá, vamos ver se o João acertou. Não, o João acertou? Não, mostra pra você. Vai lá. Não, o João acertou. Não, mostra logo, cara. Pô. Pera aí, então... Renan com Monday. João Sweet Exposition. Eu acho que eu acertei esse... Eu sei que tu fez isso de inglês, mas eu abrevei o Will. Eu abrevei o Will, é. Tá, e o Davi All Fire. João acertou. Sweet Exposition. Ah, cara. Carada, cara. Pô, eu não conheço o nosso nome. Ah, se pode tirar. E? 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 Lá na na na... Lá na na na. Lá na na. Lá na na... ...na na na na. Nã, na, 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 na. O que você oculta assim? Foi? Pô, X-Nix. E se alguém não acertar, porra... Também não acertar não, mentira. Eu tô aqui cobrando pessoal. Não acertar nenhum Eu sei qual que é essa. Se eu sou do meu Delicious, melhor o que defeito. Vamo lá galera Não, já pode virar Pô, achei que eu devia arregaçar nessa Pô, tem que tirar essa P aqui Tá fazendo propaganda negativa da óptica Tá fazendo negócio igual uma picanha aqui Boa, todo mundo acertou Pô, ninguém coloca, cara Oi, 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 oi Vai botar mais uma camisa então, por causa do dia. Caralho, burro pra caralho. Todo mundo vira junto. Olha lá, tronche. Renan bota a camisa então. Vai, vai. Todo mundo vira junto. Puta que pariu, cara. Acertou? Acertou? Acertou. Renan vai botar a camisa. Renan é outra música, cara. Eu tava achando que era outra música. Mentira, sério? Pô, você tá arrumando. Caralho, que burrice, cara. Bota aquele negócio do Chaves, né? Que burro. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Tata 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 Nah, ganada Ih, aqui ajuda. Tu chocou aqui. cara, tu soltou ali, eu já tinha até botado vamos lá, vamos lá calma aí, tu escrevendo ainda o Ega, não cola não, cara tô colando ali 1, 2, 3 e o Davi colou o Davi colou pra acertar não colei, eu não colei é porque teve uma hora que tu falou assim não, é o tanto não, eu acertei, irmão ponto pra mim, eu tô te contando ponto pra todo mundo a!" ó o o Lógico que não, cara. Emocionado, gente, eu acho que... Tô atuando mesmo, mas pô. Já sei. Fala, Fala, Fala! 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 Algo alola... Fala! Fala! Cara, cara, cara! Não podia ter colado no início, cara! Então vai! Fala, eu vou errar ainda, peraí, cara. É, vai e os dois é errar... Fala, cara! Maio, sério, no final é que... E se eu acertar o orégano não? O prototor já falou que a gente vai errar antes! Não, não sei, pô. Você não mostrar ainda? Espera, deixa lá. Não, não coloquei aí, tá escrito errado, tá? Ele não tá assim? E eu abrevi que eu sou gringo. Espera aí, cara, me inscrevi ainda. Não, não! Ah, ouviu! Ouviu a gente falando aqui, cara. Estou pensando aqui, não descobri ainda... Tá, mas escreve, cara. Não é bom o caralho. Não dá, cara. Não dá. Não é essa, mas eu vou estar subscrevendo. É a menor pra gente... Cara, mas pior que eu não... Tipo assim, essa tá muito clara pra mim, mas eu também não lembro o nome dela. Vai, vai! Um, dois, três, viu? Errou, viado. Errei? Ninguém? Todo mundo botando a camisa. A música era Monday. Pô, o Davi tava com a camisa, com a resposta no peito. Ah, era meu dame. Não, pior que... Tararararam. Tarararãam. Tarararãam. Tt até... Tt, tt. Tt, tt. Tt, tt. Tt, tt, tt. Tt, tt, tt... Tt, 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 tt. Nã-nã-nã... Nã-nã-nã-nã... 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 Sai! Eu já aceitei aqui! É aceitou, é aceito, meu parceiro. É, vamos gostar da vez. Foi, foi, então? Vai ser, irmão. A única que eu tenho certeza... Vira, vira, vira. Era a única que vai ser. Porra, se você... A World Fight é o Hollywood. Não, 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 não. Ou o Hollywood botou duas. Não, não, aí eu falo, eu acertei. Não, não, acertei, acertei, vai lá. Corta aí, o próximo vídeo já vai estar de camisa. Acertei, acertei. Aqui, Renan, bota a camisa. Que isso, cara? Por que que tu botou Hollywood embaixo? Ah, por que não? Não, mas assim... Tá igual na escola, né, velho? Marca duas opções. Marca duas opções. Espero que a professora aceite. Hoje tem que ter, irmão. Porque foi que eu escrevi primeiro, cara. Quem é essa, meu parceiro? Quem foi? Acho que tem aí nesse... Eu acertei, eu acertei. Na impressora, sabe? Embaixo da impressora. Embaixo da impressora. Embaixo da impressora. Valeu, churubando. Nananá, 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 nananá. Nas parcials, nossa parcial souvent. Não native no parceiro. Nananá, nananá. Nananá, nananá, nanananá. Nananá farei me ar Pedro... Lananá, nananá. Pausaillou, gente. Lananá, nananá, nananá. Ananá, nananá, nananá. Nananá, nananá. Nananá, nananá, nananá. Não, isso não pode, é no canal. Ah, então é um borrão, editor. É, beleza. Sério, tá ouvindo aqui, ó. O editor. Pode virar, pode virar. Acertarem isso. Boa, todo mundo acertou. Pera que você tá ganhando, cara. Calando, cara. Você vai parar com o dinheiro. Tchau. Tchau, o senhor. Tchau, o senhor, o senhor. Ah, meu parceiro! Foi, foi, foi. Esse empolgou no final. E aí, acertaram? Um, dois, três. Um, dois, três e... Que isso, eu sou muito fico, cara. Eu sou muito cantor. Eu sou mais de... No finalzinho também que eu gostei. Imagina. Não, não, não. Não sei disso. Não, não. Não, tem que botar um gato ali, bro. Um cachorro. Não, Alex, vai que tá que saindo, não dá pra cantar. Dá pra aqui, galera. Não tá nem engraçado isso aí, tá? Já tá deixatório. Oi. Eu acho que eu vou ficar merda. Ô, viado, canta direito. Eu tô cantando muito direito. Cara, essa tá perfeita. Essa tá perfeita, eu juro. Essa aqui valeu, porra. Não, valeu, é. Eu sou bom, porra. Eu tenho que acertar todas agora, é, é. Caraca, cara. Porra, vai lá, senhor, vai. Eu vou escutar mesmo sempre, porque a chance de ganhar é... Eu vou fazer isso no colégio. Mas as opções que vocês têm é isso melhor. É, pelo amor de Deus. Cara, vem dúvida entre duas, vou botar igual o Davi. Mas vai anulado, não importa o que aconteça, porque foi o que fizeram comigo. Rapidinho, rapidinho, porque senão vai... Tu conhece a música? Não, eu nunca ouvi na minha vida. É, mas eu fui do pouco botar ela. Ah, porque eu achei o nome legal. Ih, então eu vou mudar aqui. Pô, o que você acha o nome legal? Não, já foi, já foi. Não, 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 não. Calma aí. Vai ser legal você me botar depois de mim. Ainda, eu não vou colocar. Não, não, não. Foi, foi. Todo mundo gostou, gente. Agradeço. Vai, vai. Vai, vai, vai. Efecta. Porra. Gostei. Ninguém acertou. E a... Saúde, amor, que acertou. Aaaah! Olha aí! Abre blusa, graças! Opa! Pô, como assim? Eu chutei, cara. Cara, eu me ensino com a cham... Ei, coque, ei, coque, ei, coque. Tá lá na cara. É só me fechar. Eu já sei. É mesmo, eu acho. É só me ver. É só me ver. É só me ver. É só me ver. Não, mano, eu não falei a palavra. Ah, tinha que ser quem se inscreveu, cara. Cara, não tem como ser o... É porque é o dono do canal. Vai, todo mundo vira nele. Tem que botar mais um. Eu tô igual um paredeco, que já é o Michelin, tá igual o boneco da Michelin. Boa, boa, todo mundo vai acertar. É porque eu canto de olho, mas eu canto de olho, mas eu não vou acertar. Essa foi desde o início, eu fui bem. E é isso aí, galera. O vencedor do desafio foi o João. Nada mais que obrigação, né? Afinal de contas, o cara fala sobre isso. Tá aí todo dia vivendo o mundo da música eletrônica. Tinha mais a que ganhar o desafio mesmo. Obrigado por ter assistido esse vídeo com a gente até o final. Espero que vocês tenham se divertido tanto que nem eu me diverti aqui com essa galera. Foi muito engraçado, muito maneiro mesmo fazer esse vídeo. Dá uma curtida aqui, compartilha, comenta, marca o Vintage Culture pra ver se ele vê aí. Enfim, vamos fazer bombardear aí as mídias sociais do cara pra ver se a gente consegue repercutir esse vídeo aí. Porque foi muito maneiro. Obrigado por estar aqui com a gente até o final. Grande abraço e... Não, fui não. Fui, valeu!